Repita essa oração comigo, feche os seus olhos e repita assim ó Eu não entendo um Deus assim Isso, fala forte Eu não entendo um Deus assim Tão louco de amor por mim Eu não mereço Sou tão fraco Porque Ele me escolheu Mas para confundir os fortes Gravou meu nome em sua mão Olha o teu nome, tá gravado na palma da mão de Deus Você é importante, Ele se preocupa contigo Eu não entendo um Deus assim Tão louco de amor por mim Eu não mereço Sou tão fraco Porque Ele me escolheu E para confundir os fortes Gravou meu nome em sua mão Gravou meu nome em sua mão Porque Ele me escolheu E para confundir os fortes E para confundir os fortes Gravou meu nome em sua mão Deus, você me levantou Deus, você me levantou do chão Deus, você me levantou do chão Deus te ama Mesmo sem você perecer Deus é fiel Mesmo quando você foi infiel Eu não entendo um Deus assim Tão louco de amor por mim Tão louco de amor por mim Tão louco de amor por mim Eu não mereço Sou tão fraco Porque Ele me escolheu E para confundir os fortes Gravou meu nome em sua mão Deus, você me levantou do chão Deus, você me levantou do chão Enquanto a tua multidão Jogava pedraço Deus, você me perdoou E desse amor Eu nada não esqueço Eu quero que você fique ainda com as mãos dadas O meu testemunho será muito breve Mas eu quero passar esse meu testemunho para vocês Quando eu tinha 12 anos Eu fui convidado por alguns amigos Para frequentar uma igreja tradicional evangélica Eu era coroinha e mesmo assim Abandonei a igreja católica E comecei a frequentar essa igreja Que por respeito As pessoas que estão nessa igreja E muitas delas Vivem a fé Eu amo os nossos irmãos evangélicos A gente precisa aprender a se amar A dialogar O sonho que Deus Carregou na cruz Quando ele enviou seu próprio filho Ele carregou o sonho Pai, que todos sejam um Eu não vou frustrar o sonho de Deus Que todos nós sejamos um Mas é a minha história Nessa igreja No meio do culto Alguns amigos saiam Iam para o banheiro E foi ali que eu experimentei as drogas Comecei a levar cocaína Comecei a levar cocaína para a igreja Até que um dia Ao invés de você viver o evangelho Ao invés de você viver o evangelho Você está vivendo uma vida Errada Volta para mim Meu filho O que você está fazendo com a sua vida A mãe te ama E ela me abraçava Me abraçava forte E dizia A mãe te ama Volta para mim Meu filho A mãe te ama Volta para mim Meu filho Até que um momento Eu olhei para a minha mãe E eu não vi mais a minha mãe Eu vi Nossa Senhora Toda iluminada Era como se a minha mãe Fosse a mãe de Jesus E olhando toda iluminada Para mim E ela me dissesse Filho O que você está fazendo com a sua vida Volta para mim Volta para a igreja católica Volta para a tua casa Naquele dia Eu olhei para a minha mãe E disse Mãe eu vou voltar para a casa Eu vou voltar para a minha igreja Onde eu fui criado desde pequeno Vou abandonar as drogas E ainda Desde eu tinha 12 anos Hoje eu tenho 31 E ainda eu vou contar isso Para muitos lugares Porque eu ainda vou ser missionário E hoje eu estou aqui Para a honra e glória do Senhor Jesus O abraço de Maria O abraço da minha mãe O amor da minha mãe Nossa Senhora da Conceição Eu gosto de chamá-la De Nossa Senhora do Abraço Porque foi pelo abraço de Maria Pelo abraço de uma mãe Que eu voltei para a igreja E eu não quero nunca mais sair Eu não mereço estar aqui Quem merece É graça Não é merecimento Eu sei das minhas fraquezas E obrigado meu Deus Por eu poder evangelizar Obrigado porque mesmo sendo fraco O Senhor me escolheu Eu quero dizer para você agora Assim como eu abandonei as drogas E voltei para a igreja católica Vivendo a minha fé Filho Filha O que você está fazendo com a sua vida? Volta Volta para Deus Abandona os vícios Abandona as coisas erradas Aquelas que você faz E acha que ninguém vê Mas Deus está te vendo E está pedindo o tempo todo Está clamando Quando você vai fazer alguma coisa errada Filho Volta Filho Volta O que você está fazendo com a sua vida? Deus não vai te jogar pernas Ele não vai te condenar Mas Ele quer que você volte Você quer voltar? Você quer renunciar aos pecados? Você quer viver a verdade? Viver a fé de verdade? Então respira bem fundo E canta Eu não entendo um Deus assim Eu não entendo um Deus assim Você Sou tão fraco Porque Ele me escolheu E para confundir os fortes Gravo meu nome E para confundir os fortes Gravou meu nome Gravou meu nome Em sua mão Deus te escolheu Ele te levantou do chão Ele te perdoou Deus você me levantou do chão Enquanto a multidão Jogava pernas Deus você me levantou Deus você me levantou do chão Deus você me levantou do chão Deixe o céu e pegue o amor E neste amor Eu não esqueço Se você acredita que Ele te ama, Ele te escolheu, Ele te aceita Se você acredita que Deus te perdoa Que a nossa religião não é uma fé que gera culpa Mas uma fé que gera cura e libertação Aplaudem forte a Ele!